Eu falei pra vocês, na semana passada, que esse texto, ele é reproduzido também, ele é contado também, essa história é contada por Mateus, no capítulo 8, então quem quiser ler o texto paralelo, tem o capítulo 8 de Mateus, versículos 28 a 33. Então por que é bom ter um texto paralelo? Porque, às vezes, um evangelista acrescenta mais informações, e aí você entende melhor a história. Às vezes, algum detalhezinho, um evangelista fala, outro não. Então, conhecendo todos os textos, isso ajuda. Então Mateus trata disso em Mateus 8, 28 a 33, e Lucas também trata dessa história, conta a história também em Lucas 8 também. Então Mateus 8 e Lucas 8, só que é Lucas 8, 26 a 34, que conta a mesma história, enfatizando um detalhe aqui e outro lá, diferente. Então nós vimos na semana passada isso, tem esses dois textos paralelos, que podem nos ajudar a compreender as coisas, e aí nós vimos o item 1. O item 1 do estudo se chama A Obra dos Demônios, esse foi o título que nós demos. Nós demos esse título, A Obra dos Demônios, que é descrita, A Obra dos Demônios é descrita nos versículos 1 a 5. Quando você lê os versículos 1 a 5, você vê a descrição da obra dos demônios na vida daquele homem. É algo assustador. Falamos sobre onde ficava Gerasa, alguns manuscritos de Lucas falam Gadara, mas tinha duas cidades, tinha Gerasa e tinha Gadara. Então aí cada evangelista escolhe uma cidade para falar sobre a região, que ficava além do Jordão, onde hoje é a Jordânia. Aliás, o local em que essas coisas aconteceram, ainda hoje é um local turístico, as pessoas vão lá visitar um local que é parecido com esse que é narrado no Evangelho. Porque tem um cemitério ali, cavado nas rochas, sepulcos, cavado em rochas, e tem também um despenhadeiro. E é possível então que tudo tenha acontecido ali, porque se encaixa na descrição geográfica do que nós temos aqui em Marcos 5. Então falamos sobre esse homem aí do espírito imundo, vivia nos sepulcros, explicamos isso. Ele era dominado por uma força descomunal. Inclusive, o texto de Mateus fala que ninguém nem podia passar por aquele lugar. Era perigoso andar por ali. Andar por ali já colocava a pessoa, a vida da pessoa, e a sua integridade física em risco, porque era um homem extremamente violento. Era como um animal selvagem ali, até pior que um animal selvagem. O texto fala que ele se cortava com pedras e tudo mais, era algo terrível. E também fala que ele vivia gritando. E nós aprendemos semana passada que ele vivia como que um bicho, como um animal com um grito contínuo, não parava de gritar. Dia e noite. Dia e noite gritando. Então a situação desse homem era uma situação extremamente deplorável. Impossível imaginar algo assim. Eu nunca vi alguém assim, nessas condições. Eu não sei se alguém aqui já viu algo assim, mas é algo simplesmente indescritível isso aqui. É inimaginável. A gente vai lendo o texto e vendo tudo isso, e lendo os textos paralelos, que acrescentam informações a essas coisas, é realmente de chorar a situação desse homem. Ele se cortando ali com pedras, quebrando as correntes, gritando sem parar, atacando as pessoas, as pessoas tentando dominar, sem condição, algo realmente assustador. Então nós vimos isso na semana passada. A obra, a obra dos demônios. É claro que os demônios nem sempre fazem isso com as pessoas. A Bíblia fala que o espírito maligno, o diabo, ele atua nos filhos da desobediência. Então qualquer incrédulo, é um instrumento do diabo muitas vezes. Ou seja, é alguém que o diabo pode usar e influenciar. Mas nesse nível aqui, é mais raro a gente ver. Nós lembramos de Judas, a Bíblia fala que no dia da ceia, o diabo entrou nele. Mas ele não fez nada disso. Ele não saiu gritando, atacando ninguém, pelo contrário, ele foi serenamente procurar os líderes judaicos para entregar a Jesus. Então nós percebemos que Satanás e seus anjos agem de maneiras diferentes. Às vezes eles tomam a pessoa e a pessoa é anulada em sua personalidade. E ela comete essas atrocidades todas que vemos aqui. Outras vezes não. Outras vezes ela está nessa condição, dominada pelo diabo, e você conversa com ela normalmente. Ela fala com você normalmente. Você não percebe nada de errado. Mas é alguém que é um instrumento do diabo, sendo usado pelo diabo, impulsionada pelo diabo, para fazer maldades. Então é muito difícil isso. Mas o caso aqui é um caso extremo. É um caso que, graças a Deus, nós não vemos isso sempre. Porque seria uma situação realmente inusitada, o tempo todo. Pois não, Sérgio? Na semana passada, nós falamos sobre isso aí que você está falando. É que Mateus fala que eram duas, e Marcos fala que era uma só. É que tudo indica o seguinte, que um deles, eram dois, mas um deles era aquele que chefiava a dupla. E estava mais falando mais, e o outro era mais um coadjuvante. E aí, como Pedro é um homem muito prático, e foi ele que ditou o Evangelho de Marcos, então ele deve ter se concentrado mais nesse primeiro homem. Agora, Mateus era cobrador de impostos, então ele era mais detalhista. E aí, então, ele fala, não, eram dois. Só que um era mais quieto, um era mais coadjuvante. Mas o principal é esse que estamos vendo aqui. Então essa é uma forma como os comentaristas tentam fazer a harmonização das duas histórias. mostrando que não havia necessariamente contradição entre os dois. Mas eram dois, né? Eram dois. Só que um era mais, era mais, se destacava mais entre os dois. Bom, vamos ver então aqui, obrigado, Sérgio, pela lembrança. Vamos ver aqui agora o item dois. O item dois é o clamor dos demônios. Então o primeiro é a obra dos demônios, agora é o clamor deles. E é muito interessante isso aqui, porque os demônios, eles falam tudo, coisas que têm tudo a ver. Quer dizer, o homem estava fora de juízo, os demônios não. O homem perdeu o juízo, os demônios muito inteligentes. Primeiro, vejam a consciência que eles têm aqui. O texto fala assim, no versículo 6, o homem correu e prostrou-se. Por que ele fez isso? Prostrar-se, prostrar-se é um verbo muito comum na língua grega, muito comum esse verbo no Novo Testamento, então é um verbo prosquenel. Prosquenel significa prostrar-se, ou significa adorar. Então as duas traduções são corretas. Então aquele homem se jogou diante de Jesus, e aí pode ser que ele estivesse adorando Jesus, ou pode ser que ele estivesse só prostrado diante de Jesus. Eu não sei, eu acho que a disposição dos demônios era mais sentido só de prostrar-se, reconhecendo que ele era superior, mas não um coração voltado para a adoração. Então eu acho que o tradutor bíblico acertou aqui ao traduzir como prostrar-se e não como adorar. Porque a adoração envolve uma sujeição, uma postura de piedade, não é verdade? A adoração envolve uma postura de piedade. E não sei, é meio estranho, né, aplicar isso nesse contexto. Então parece que o que eles fizeram foi reconhecer que Jesus era realmente um ente muito elevado, muito acima deles. E aí então eles se prostraram, porque reconheceram a hierarquia, a questão da hierarquia. Aí o texto fala, olha só o que eles falam no versículo 7, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, e olha o que eles falam agora, filho do Deus Altíssimo. Queridos, essa expressão, filho do Deus Altíssimo, é uma expressão ortodoxa. Está certa essa expressão ou não está? Está. Ou seja, os demônios têm uma teologia muito boa. É possível ter uma teologia boa e ser mal? Vocês acham? Olha a prova aqui. Os demônios eram formados em Cristologia. Reconheciam a grandeza de Jesus, se prostraram, e chamaram Jesus de filho do Deus Altíssimo, dizendo, nós não temos nada com você. Ou seja, nós somos imundos. Você não. Você é o filho do Deus Altíssimo. A teologia deles é nota? 10. E a conduta deles? Que nota vocês dão? Zero. Menos que zero. É possível alguém ser assim? É possível alguém ter uma teologia nota 10 e uma vida nota zero? Claro que é. Então a Bíblia nos alerta. O fato de alguém ter uma teologia perfeita não significa que ela é santa. Não. Olha aqui. A Cristologia desses caras aqui, pode chamar demônio de cara? Não, né? É espírito, tem cara, não sei. Enfim. Mas a teologia desses demônios aqui é melhor do que a teologia das testemunhas de Jeová. É ou não é? É muito melhor. É muito melhor. O testemunho de Jeová fala que Jesus é divino? Não. Não. E eles aqui reconhecem. Ele é o filho do Deus Altíssimo. Ou seja, ele participa da mesma substância divina. Ele é o filho do Deus Altíssimo, divino. Eles reconhecem isso aqui. A teologia deles é melhor do que das seitas. Mas eles têm uma conduta suja. Tanto que são chamados de espíritos imundos. Agora, é interessante porque parece também que esses demônios, no seu clamor, eles revelam conhecer a Bíblia. Porque esse título, Deus Altíssimo, está onde? Onde ele aparece? Esse título, Deus Altíssimo, é um título muito comum no Antigo Testamento. Então, é o famoso El Shaddai. É o famoso El Shaddai. Onde aparece El Shaddai? Ah, nós estamos estudando Gênesis. Nos nossos estudos de Gênesis, El Shaddai já apareceu várias vezes. No capítulo 14, quando nós estudamos a história de Melquisedeque, esse título aparece várias vezes. Sacerdote de El Shaddai, do Deus Altíssimo. Então, esse título, os demônios não inventaram na hora. Esses demônios conheciam a linguagem do Velho Testamento. Eles conheciam a Bíblia. É possível alguém conhecer a Bíblia e ter uma vida torta? De novo, olha. Perfeitamente possível. Eles falam isso. Eles falam, filho do Deus Altíssimo. Eles reconhecem que Jesus é divino, participa da substância do Pai, e reconhecem que ele não tem nada que ver com eles, ele é absolutamente santo, e reconhecem a realidade de um Deus Altíssimo, e reconhecem que Jesus é superior a eles. Gente, nota 10 para esse demônio na prova. Na prova do seminário, que nota é o do para esse demônio. Se esse demônio vier estudar no STR, quem está começando a fazer a inscrição, e vier estudar no STR, nota 10 para as provas deles. Porque são perfeitos na teologia deles. Olha como a Bíblia nos alerta, hein? Cuidado, né? Cuidado. Pessoas podem ter um conhecimento bíblico e teológico altíssimo. Perfeito. Nota 10. Mas serem pessoas imundas, como esses demônios aqui. O que eles queriam fazer em paz? Olha, deixa a gente continuar fazendo o que estamos fazendo em paz. O que eles queriam fazer? O que eles queriam fazer? O que eles queriam fazer? O que eles queriam fazer sem ninguém incomodar? O Sérgio falou um pouquinho. Eles queriam continuar, mas eles queriam fazer ele gritar. Mas que jogado, qual é o barato disso aí? É, mas qual é o barato disso? Tem essa expressão ainda hoje? Qual é a vantagem disso? Ah, eu quero continuar fazendo ele gritar. Eu quero continuar fazendo ele quebrar corrente. Eu quero continuar fazendo ele cair no chão. Eu quero continuar fazendo ele se cortar. Ah, mas o que você ganha com isso, amigão? Oh, demônio. O que você ganha com isso? Parece que eles têm prazer nisso. É importante lembrar isso. É importante lembrar isso. Eles estão ganhando alguma coisa com isso? Não, não é nada. Mas eles têm prazer em fazer o quê? Destruir, torturar, atormentar. Eles fazem isso por simples prazer. É a maldade intrínseca neles. Isso aí é interessante, esse texto, porque esse texto explica como funciona a maldade. A pessoa faz o mal, às vezes, sem ganhar nada com isso. Só pelo prazer de fazer o mal. Não ganha nada. Só perde. Mas continua fazendo. Aí você fala, mas que absurdo é esse? Você não está percebendo, você está prejudicando até a si mesmo. Você não ganha nada com isso. É uma perda de tempo. Vai fazer outra coisa, vai viver a sua vida. Ele tem prazer à maldade, tem prazer no mal, mesmo que não ganhe nada com isso. É o prazer de perturbar, é o prazer de fazer o mal, é o prazer de torturar. É assim. Às vezes sem vantagem nenhuma. Não ganha nada. Mas tem prazer nisso. Então eles queriam o sossego. Deixa a gente quieto, atormentando esse homem aqui. Deixa, olha, vai embora e dê no sossego. Porque nós queremos torturá-lo sem ninguém nos incomodar. O senhor, seria esse versículo a luz incomodando as trevas? É. O demônio nas trevas. O texto não fala sobre essas comparações. Mas é claro, né, que a presença de Jesus ali, é claro que os incomodava. É o avesso. Eles falaram, nós não temos nada com você. É como a luz e as trevas. Não temos nada com você. Você veio aqui fazer. Fazer o que aqui? Nos atormentar. Agora a pergunta muda um pouco agora. Como Jesus os atormentou? Falando pra sair. Quando Jesus falou, saia desse homem, eles se sentiram incomodados. Veio atrapalhar a nossa vida. Veio nos incomodar. Então, por isso, eles disseram. Não me atormentes. Agora, é interessante. Alguém olhe aí Mateus 8, 29. Porque aqui entra aquele ponto que o... Qual é o seu nome mesmo? Eliton. Que o Eliton falou. Que não aparece em Marcos, mas aparece em Mateus. Então, veja, Mateus 8, 29. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o medo dos demônios. Eles falam, olha, não me atormentes. Ou seja, não me expulse desse homem. Eu quero fazer a maldade sossegado. Eu quero torturar e transformar a vida dele no inferno sossegado. Agora, vejam o que eles falam. Mateus aqui pega e acrescenta alguma coisa aqui. Olha Mateus 8, 29. Olha lá. E aí se gritaram. O que temos nós contigo, ó filho de Deus? Bem parecida a linguagem de Mateus, né? Vieste aqui atormentar-nos. E é só que eles acrescentam uma coisinha. O que eles falam a mais? Antes do tempo. O que significa isso? Que conclusão nós chegamos vendo uma frase como essa. Você veio nos atormentar antes do tempo. Quando eles falaram isso, eles revelavam que sabiam de alguma coisa. O que eles sabiam? Sabiam da condenação deles. Eles sabiam o seguinte, olha, nós sabemos que um dia nós seremos punidos. O que o Senhor veio fazer aqui agora? Nós temos um tempo ainda para atuar e o Senhor veio antes. nós temos o direito de ficar na casa sem pagar aluguel por um tempo. O Senhor veio nos despejar antes do tempo que nós temos o direito de ficar nela. Então, esse versículo nos ensina algo interessante também. Os próprios demônios sabem que um dia a mão de Deus pesará sobre eles e eles serão punidos. Eles vivem no mal, no pecado, mas eles sabem o que está reservado para eles. Eles podem se arrepender sabendo disso? Não podem. Deus não concedeu a eles a possibilidade de arrependimento. É importante saber isso aqui, eles sabem até o que vai acontecer. Se eles pudessem se arrepender, não se arrependeriam? Claro que sim. Eu sei que olha o que vai acontecer comigo. Então, eu vou me arrepender. Mas eles não podem. Deus não abriu essa porta para que eles se arrependessem. Eu sei de gente que ora pela conversão do diabo. É? Nunca ouviram? Nunca viram? Tem gente que ora para o diabo se converter. Eu até falei para esses pessoas, se ele se converter que vá para a sua igreja. Ele não vá para a minha, não. Você que batiza ele lá. Eu não vou batizar o diabo, não. É porque eu sei que se ele se converter, a conversão é falsa. Mentira. Safado. Mentiroso. Não existe isso. Não tem essa possibilidade. Então, é interessante observar isso aqui. Olha só a diferença do ser humano. Olha só a diferença do ser humano. Os demônios sabem o que... têm certeza do que vai acontecer. Eles sabem. Mas não podem se arrepender. Os seres humanos podem se arrepender. mas eles não sabem o que vai acontecer no futuro. A gente fala, eles não acreditam. Por que Deus fez assim? Podia ser diferente, né? Podia ser diferente. Mas Deus fez assim. Os anjos maus vão saber o que vai acontecer. Não vão ter dúvida disso. Mas não poderão se arrepender. Já os seres humanos, eu não vou conceder isso a eles dessa forma. mas eles vão poder se arrepender. Ali e depois lá. É o Lucas? Deu a tua mão? Ah não, foi aqui. Foi você, desculpa. Desculpa. É, só fazer uma pergunta faz o que diz que faz para todos que estão a ser de Deus e de Deus? Não, só a escatologia. Só a escatologia mostra que todos eles estão condenados. Então, a escatologia, ela mostra a definição do futuro. Então, como não há arrependimento para eles, no futuro, você não vê nenhum anjo mal se arrependendo, então você define. Não há como eles se arrependerem. E também, em Hebreus, é dito expressamente, Deus não socorre a anjos. Ok? Alguém acha para mim o textinho lá? Acho que é Hebreus 4. Deus não socorre a anjos. Tá bom? É duvidoso se fala mesmo. Ali parece mais o rei de tiro e não o diabo. Tá bom? Ou o rei da Babilônia em Isaías, né? Agora, esse trechinho alguém já achou? É Hebreus? Deus não socorre... Oi? Hebreus 2.16. Guilherme, por favor, exibe Hebreus 2.16. Aí está. Pois ele evidentemente não socorre anjos. Então não tem como o anjo ser socorrido. O anjo não pode ser salvo. E a escatologia prova isso também. Porque não há como você ver nos decretos de Deus para o futuro os anjos se arrependerem. Agora, na história da igreja surgiu um homem no século III chamado Orígenes de Alexandria. Ele dizia que os anjos vão se arrepender. Todo mundo. O diabo, os demônios todos. E vai ser uma bênção. aí vai ser uma maravilha. Oi? Era. Era herége. Tanto que a igreja repudiou todas as ideias dele. Mas ele cria até na reencarnação. Ele cria o recomeço de tudo. Ele falava assim, olha, tudo vai se repetir. E quando você tiver todo mundo no céu, então salvou todo mundo. O diabo está salvo. Apolion está salvo. Todos os demônios estão salvos. Todos os incrédulos estão salvos. Todo mundo está salvo. Todos os incrédulos são salvos. Todo mundo. Ele chamava isso de apocatástase. É a reconsideração de tudo. Aí, está tudo certinho? Está. Começa tudo de novo. Porque lá no céu você vai poder cair. Aí começa de novo. E vai se repetindo ad infinitum. Mas isso é origines maluco, né? Maluco de tudo. Isso é universalismo. É universalismo. Ele cria na salvação de todos os seres que há no universo. Tanto homens quanto anjos. Mas ele nunca foi acolhido na ortodoxia cristã e nunca foi reconhecido como um doutor da igreja. Então ele era muito inteligente. Então ele fez algumas contribuições para o método de interpretação da Bíblia numa vertente específica chamada método alegórico. Mas só isso. E a igreja adotou o método alegórico. Mas assim, na teologia dele mesmo, na teologia especulativa dele, ele foi rejeitado por tudo. Ele era meio doido desse cara. Qualquer hora eu falo mais sobre ele. Mas era totalmente maluco. Se bem que a vida dele era reta como uma flecha. O Origins era um santo. Você não pode falar isso aqui da vida dele. Íntegro. Tem? Ah, eu esqueci. Nem lembro mais o que eu falei. Tem, né? Tem na internet. Patrística. São vários vídeos, né? Tem. Tem. Tem um litro e danos também. São dois e dois. É bem longo. Acho que foi uma semana de estudos. Bom, quem mais tem? Tem a letra da mão? Ah, ali. Desculpa. Eu esqueci o seu nome sempre. Gabriel. Gabriel. Gabriel, vai lá. Os homens, né? É, você fala e eles não acreditam. Muitos não sabem e quando sabem não acreditam. O caminho do arrependimento passa por isso. Quando é que alguém se arrepende? Quando a pessoa olha para si e fala estou perdido. Estou perdido. Se isso aqui que a Bíblia fala é verdade, não há esperança para mim. Aí ele olha para a cruz. Ah, mas ele pagou o preço do meu pecado. Então, eu olho para ele. paro de olhar para mim no desespero, eu olho para mim e fico desesperado. Aí eu olho para a cruz e tenho esperança. Eu falo, Senhor, socorro. Salva-me. Salva-me do quê? Do que eu acabei de descobrir. E aí a pessoa, então, ela crê em Jesus e é salva. Mas antes de ter a fé salvadora, ela tem consciência da miséria, da perdição dela. Sem isso, ela pensa que o Evangelho é só para deixar ela feliz. Ah, vou me converter para ter uma vida feliz. Não é isso. Não é isso. Eu prospero. Não é isso. Jesus não veio aqui para eu ter uma conta corrente boa. Jesus não morreu na cruz para eu poder ir na Disneylândia com dinheiro no bolso. Ele veio aqui para me livrar de um abismo que eu não sei nem medir o tamanho. Ele veio aqui para me livrar de um inferno que eu nem sei medir a desgraça que é. Então, quando eu descubro isso, aí eu olho para a cruz. Senhor, socorro. Estou perdido. Então, o Evangelho passa por isso, por uma consciência de um futuro desgraçante, desgraçado. Eu passo por isso. E então, diante disso, eu olho para o Salvador e peço socorro. É por isso que tem conversões estranhas hoje em dia. Como é que você se converteu? Ah, eu vi uma luz azul. Luz azul. Como é que você se converteu? Ah, eu estava com uma dor nas costas e melhorei. Ah, vou ficar aqui na igreja porque vai que a dor volta. Mas isso é conversão? O que é isso? Isso não é conversão. A conversão advém àqueles que têm consciência do seu futuro devastador, horrível. miserável e aí busca o socorro no Salvador e invoca o nome de Deus. Aí sim, isso é conversão. Muito bem, vamos olhar 2 Pedro 2,4 para conhecer isso melhor. Olha só, eles sabem que serão colhidos um dia. Olha só 2 Pedro 2,4. Olha só. Olha só. Só o 4, olha lá. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Esse versículo é um mistério, isso aqui, não é? Porque parece que existem anjos que estão presos. São todos? Não, esses aqui estão soltos. Lá em Gadara, na região de Gadara. Mas parece, pode, esse texto pode ensinar isso. Que existem anjos caídos que já estão presos. só aguardando o julgamento. Tem esses que estão com liberdade provisória, e tem uns que estão já em regime fechado, aguardando o julgamento. Esse negócio do Brasil parece que funciona no mundo espiritual. Tem anjos que já estão em regime fechado, aguardando o julgamento, e tem esses que estão na saidinha. E que vão ser condenados, mas estão aproveitando a saidinha. Aí Jesus chega lá e manda sair, e eles falam, não, peraí, vamos dar uma saidinha aqui na hora errada nos incomodar. Então notem, esse versículo é um versículo muito instrutivo, porque pode sugerir isso. Agora, pode ser, pode ser que esse versículo fale, é difícil, né? Pode ser que esse versículo esteja falando de modo, assim, usando uma prolépse, que a gente chama. prolépse é você falar de algo que vai acontecer como se já estivesse, tivesse acontecido. Então pode ser que aqui seja algo só falando do futuro, que eles não estão presos agora, mas que eles serão presos. mas aí depende da forma como você lê. Se você lê dizendo isso aqui é uma prolépse, então tudo isso aqui vai acontecer no futuro. Eles serão lançados do inferno, serão entregues a abismo de trevas, e aí, e aí terão, seriam, nesse caso, reservados para um juízo mais severo depois. Não sei, a minha tendência é crer que existem anjos que agora estão já numa situação de prisão e que estão aguardando o juízo final. É que parece que ali contrapõe o juízo de Noé. É. Noé é o acontecido. É. E em cima tem contrapõe o juízo de Noé. É. é que o negócio de Noé é um segundo exemplo. É que ele está falando, olha, aconteceu. É. Ah, sim, você está falando de ter acontecido já, né? É, pode ser. É. E aí poderia fazer essa leitura de prolépse, né? Agora, a minha tendência a mais é acreditar que existem um grupo de anjos maus que estão presos e que um dia serão punidos. E existe um grupo de anjos maus que estão soltos. Pastor, eu diria assim, né? É, então, é isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Então, a gente... Agora, tudo isso tem muito pouca informação. Tem muito pouca informação. Então, parece que é... Não, não é. Não, não é. Não, não, mas isso não tem... Nossa, não. Não, não, não. Não, 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 mas aqui não. Aqui não. Aqui, esse versículo não dá para aplicar à realidade angélica. Porque... já decretou e eles já estão... Sim, já decretou, mas é bom ficar mais nesses versículos aqui. Não estender o significado de Romanos. É perigoso estender o significado assim. Então, aqui você fala, não, Deus determinou isso. Você pode usar o mesmo argumento que está lá em Romanos. Deus determinou isso aqui. Eles estão reservados para juízo. Ponto final. E vão ser punidos por isso. Mas, se inserir uma lente de Romanos nisso, pode começar a dar confusão. Porque tem os vasos que foram feitos para glória. E alguém pode se confundir. Ah, será que tem algum demônio lá? Então, enfim, é bom ficar dentro do escopo do versículo só. Aqui no caso, eu falo de anjos só. Lá Romanos não contempla a ideia de anjos lá em Romanos. Sim, pode ser. Alguns falam isso. Porque, é porque filhos de Deus, no Antigo Testamento, muitas vezes se referem a anjos. Mas aí tem um pouco de teologia especulativa também. É assim, nós não temos muitas informações sobre os demônios, na verdade. Tem livros da Bíblia que nem mencionam os demônios. Então, nós temos algumas informações meio esparsas que dá para a gente montar alguma coisinha. Mas não dá para a gente estender muito e nem desdobrar muito. Sob risco de a gente cair na especulação. E a especulação é a cabeça da gente. Bom, vamos continuar olhando o texto aí. Ah, sim, Sérgio. Pode falar. Os amilenistas falam que Satanás está preso. É. Mas isso é uma é uma interpretação bem estranha, né? Aí você fala assim, mas como ele está preso se ele está fazendo tanta coisa? Eles falam, não, é que a corrente dele é comprida. Aí já é invenção mesmo, né? Aí é invenção. Aí não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Bom, veja aí então o que acontece em versículo 8. Volta lá. Marcos 5, 8. Porque Jesus lhe disseram Espírito imundo, sai desse homem. Foi assim que Jesus o atormentou. E aí vejam. E perguntou-lhe qual é o teu nome? Por que Jesus perguntou o nome dele? Já ouvi falar que você tem que primeiro perguntar o nome, fazer uma entrevista com ele, pedir o nome, RG, o CPF, porque você não dá para expulsar. Gente, que bobagem. Jesus perguntou porque ele queria que as pessoas ao redor soubessem a gravidade da situação. Por isso ele perguntou. Ele sabia qual era o nome. Ele perguntou para isso. Jesus quer mostrar o grau de gravidade daquilo. E aí veja a resposta. Respondeu ele. Legião é o meu nome porque somos muitos. Bom, duas coisas aqui. Primeiro, existe um problema no uso dos pronomes aqui. Existe ou não existe? Não está havendo concordância pronominal. Disse ele, nós. Que raio de demonês que não conhece regras gramaticais. Disse ele, eu. Não é? porque ele falou nós. Tinha que ser assim, ó. Qual é o nome de você? Qual é o teu nome? Respondeu ele. Legião é meu nome? Porque sou... Porque sou. Ele fala somos. é, ou então falar legião é o nosso nome. É, ué. Agora, não está combinando. Respondeu ele. Legião é o meu nome porque somos. É singular ou plural? Legião é plural. Mas por que ele fala respondeu ele? É o chefe da legião. Ah, é o chefe. É o capitão. Ele falou assim, deixa que eu falo. Vocês ficam quietos aí que eu vou falar agora. Não, aqui, gente, essa confusão pronominal é a relação aos públicos. Essa, essa confusão, essa, essa falta de concordância pronominal é proposital. Por quê? Era um homem, mas quem falava através dele eram muitos. Então, existe um ele e existe um nós. Jesus está falando com ele, mas na boca desse ele, quem está usando a boca desse ele é um nós. Olha que confusão. Por isso o texto é assim. Não é que Marcos não sabia escrever. É que essa, ele quer mostrar para a gente por meio dos pronomes pessoais que aquele homem era um só, mas pela boca dele falavam muitos. Olha só a que ponto chegou o nós anulava a boca do ele. O nós falava pela boca do ele. E olha como ele falava somos muitos. Falava assim, era um homem sozinho lá. Somos muitos. Não dá até medo, não dá? Isso aqui dá filme de terror, isso aqui. Isso aqui dá filme de terror, isso aqui. É que Hollywood nunca leu a Bíblia, mas se não ia fazer um filme desse aí. Olha só, ele fala o nome dele, qual é o nome dele? Legião. O que é legião? O que é uma legião? Olha, legião, a legião romana tinha de quatro a seis mil soldados. Só Deus sabe quantos demônios tem lá dentro. Mas pode entrar dois demônios num porco só também. Nossa! Já pensou? Pelo menos seis mil. De quatro a seis mil. Demônios ali. Eram muitos. Agora, notem bem, quando fala legião, lembra de muitos e lembra do que mais? Legião é uma palavra do contexto de guerra. Então, quando fala legião, você lembra de muitos e lembra de violência. Vocês podem imaginar o estrago que fazia uma legião romana? Olha, gente, olha, no Império Romano, você poderia querer ter problema com qualquer pessoa. Com os bárbaros, até com os bárbaros. Até com os bárbaros, além do Rio Reno, além do Danube. Os bárbaros eram bichos, eram terríveis, eram bárbaros. Mas, olha, se tivesse que escolher, não escolhesse ter problemas com uma legião de romanos. Até os bárbaros tremiam. Porque a violência desses homens era simplesmente destruidora. Os soldados romanos eram tirados, já falei isso para vocês, eram tirados da ralé da sociedade. Entre os bandidos, entre pessoas ruins. É de lá que vinham os soldados. e eram treinados para matar de um jeito que, olha, eles dominaram o mundo. A violência, o preparo deles era demais. Então o nome legião, olha, tem uma legião romana lá fora da cidade. Pode sentar e chorar. Senta e chora. O quê? Tem uma legião romana rodeando a nossa cidade. Senta e chora. Senta e chora. Senta e chora. Acabou. 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 Então é um nome que evoca muito a ideia de violência e destruição além do número elevado. Então o que nós temos aqui é isso. O nosso nome é legião. Nós somos muitos e mais, ele não falou, mas nós somos violentos. E dá para ver o que eles faziam. Imagine, uma legião arrasando aquela vida. Então é uma crueldade assustadora. Veja aí a miséria, né, assustadora. E olha só então, olha só o versículo 10. Olha só o 10. E rogou-lhe, aqui é o pronome de novo, agora volta para singular. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse, agora de novo mudou, agora é os mandasse. Olha a confusão na cabeça, né, de quem está narrando até, né, é ele, é eles, é nós, é eu, eu não sei, né, essa confusão toda aí. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Como assim? Por quê? Olha, a gente gosta de morar aqui, né, será que eles estavam com medo de serem deportados? Será isso? Olha, não expulsa a gente, não, você parece o Donald Trump, querendo expulsar a gente, fazer a gente voltar para o México, né, é isso? Não. Alguns falam isso, né, mas aí é meio, né, meio duvidoso, né, alguns falam que, que cada demônio atua numa região. Então, olha, tem aí os demônios que trabalham em São Paulo, tem os demônios que trabalham em tal lugar, tem um grupo de, 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 pessoas, de evangélicos, que eles são, é, chamados de, gideões. e eles mapeiam, fazem mapas espirituais, eu ouvi falar disso, não sei se é verdade, mas que eles mapeiam as cidades para saber quais demônios atuam em certos lugares. Então, eles demarcam a região, demarcam a região ali, e naquela região, ó, aqui, essa região aqui, nós vamos reivindicar essa região, que está debaixo de um demônio, chamado, não sei o que. Eles associam com o nome de, é, 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 por exemplo, eles falam o seguinte, olha, por exemplo, para de inglesa, para de inglesa, olha, esse demônio, da parada inglesa, tem um grupo de demônios que atua só na parada inglesa, então nós temos que fazer uma passeata na parada inglesa, expulsando esses demônios. Então, sai na rua, é, ungindo tudo, e orando, e repreendendo para os demônios da parada inglesa, e para o Tucuruvi. Sai para, sai para o Tucuruvi. E aí, é o Tucuruvi, que nós somos feia, então, manda para Santana, aí de Santana, manda para Vila Ema, manda para Guarulhos, aí vai tudo para Guarulhos, aí continua igual, Estou brincando. Oi? Ah, gente, eu não sei. É que isso aí também, às vezes, é. Então, é que os demônios não estão adestritos a isso. Então, é que assim, é, essa, esse tipo de, de, de mapeamento, assim, não dá para a gente seguir muito nessa direção, porque, na verdade, tem, tem nada sobre isso na Bíblia, e, quando eles falam isso, que não os mandassem sair daquela região, não é que eles gostavam daquela região e queriam morar lá. A gente gosta muito aqui da Jordânia, é um lugar gostoso, é quentinho, não era isso. Eles não queriam sair de lá, porque o perigo era, era eles irem para outro lugar. Para onde, para onde Jesus poderia mandá-los? Olha só, é, veja, Judas 1,6, Ah, não, não, não. Lucas 8,31. Olha só, olha só, o que Lucas nos informa. Como, como Lucas dá uma informação um pouco maior, aí a gente consegue ficar mais seguro, né? Porque, assim, uma coisa certa, que essas religiões trouxeram muita coisa estranha para cá, e mexem com isso muito, não tem dúvida. Mas, a questão territorial, a gente não tem muita informação. Lucas 8,31. Mas o que você falou é verdade. Eu vejo assim, por trás disso, é um humano, né? É. Na verdade, é um espírito só, né? Como o humano, o próprio saturnal, ele vai tirar a visão, ele vai usar as religiões, para aumentar as entidades. Sim, é. Às vezes é tudo mentira, né? É tudo mentira. Não tem, quando fala, qual é o seu nome? Meu nome é Zé Pilintra, é mentira. Demônio vai chamar Zé Pilintra, demônio chama Zé? Demônio vai chamar Zé? É para tirar o foco. Exatamente. Para mim, é mentira, né? Muito bem. Vamos ver então aqui, olha só, olha o Lucas 8,31 como completa a informação. Olha lá. Rogavam-lhe que não os mandasse sair. Para onde? Esse era o medo. Não era, vamos sair do país, vai para um país mais pobre, não dá, vamos ficar por aqui. Não. Não. O medo era outro. Olha, não nos mande sair do país em direção ao abismo. Que abismo? O abismo seria a prisão deles, que foi mencionado lá, no texto que nós lemos lá de Pedro. Não nos prenda agora. Não nos prenda agora. Nos deixe livres aqui. E o que é interessante é que Jesus, Jesus começa a atender os pedidos deles. Ah, meu. Por quê? Assim, olha, assim, o único pedido que ele não atendeu foi, olha, não nos atormente. Ou não, vou atormentar. os outros pedidos ele atendeu. Por quê? Olha só, olha só. Volta lá para Marcos. Então, o medo deles é importante. Não era sair do país e ir para outro país. Não era isso. O medo deles era sair do país e ser jogado no abismo. Que era a prisão dos demônios. Que nós vimos aí em Segunda de Pedro. Agora vejam o que vem. Onze. Cadê? Ah, tá. O Onze está aí. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Continua aí. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se de esprengadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Olha isso. Agora notem bem. Vamos dar uma olhadinha nisso aí com atenção. Para não ter confusão na nossa cabeça, entender melhor o que aconteceu aqui. Olha só. Eles rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Por quê? Por que isso? Mas por que eles falam, não, manda a gente para os porcos. Por quê? Por assim, vamos sair e ficar vagando por aí. Não, manda a gente para os porcos. Não, mas eles podiam sair e ficar soltos, vagando por ali. Então, é aqui que entra uma questão difícil. Você fala, mas, mas, por que eles querem isso? Por que eles querem isso? É a única, então, é o que você está falando agora, né? A única explicação para isso aqui, a única explicação para isso aqui, que me parece, é especular, é especulativo? É especulativo. Mas eu não consigo enxergar outra coisa, eu não sei se vocês podem enxergar outra coisa. Eu vou sugerir algo aqui, eu vou sugerir algo aqui, a minha cabeça, não está escrito no texto, é o que eu suspeito, eu suspeito que seja isso. E o que é? Eles, eles queriam muito, é o que você falou, destruir. Nós queremos destruir, nós estamos acabando com esse homem. Nós queremos acabar com a vida dele, nós queremos ele todo cortado, queremos ele destruir, queremos matá-lo até. Então, manda a gente para os porcos, porque nós queremos destruir alguma coisa. Nós temos sede disso, de matar, de sangue, de prejuízo, de caos, nós queremos isso. Parece, parece que era essa a base do pedido. Nós somos demônios que querem arrasar com tudo. Então, olha aqueles porcos lá, manda a gente para lá. E essa minha suspeita é confirmada, pelo que os porcos fizeram. O que os porcos fizeram? Eles se jogaram. Agora, por que os porcos se jogaram? Eles pensaram, eu prefiro ser um porco morto, do que um porco possuído. Vou me matar agora. Foi isso? Não. Não foram os porcos que pensaram, eu vou me suicidar. Porco não se suicida. Foram os demônios que os mataram. Os demônios que mataram os porcos. Agora, por que eles mataram os porcos de uma vez e não torturaram os porcos? Porque o barato, o prazer é em torturar quem? O ser humano. Os porcos, vamos matar de uma vez, porque não tem muita graça. Vamos destruir tudo, satisfazer o nosso desejo de sangue e destruição agora. Agora, já. O homem, ou os homens, nós podíamos, né, torturar por mais um tempo até matar. Agora, os porcos não têm graça. Vamos matar de uma vez. E, então, eles foram para os porcos e eles, então, impulsionaram os porcos desse penhadeiro abaixo e mataram todos. Porque eram demônios que queriam isso. Destruição, morte, sangue, prejuízo, caos. Era isso. O texto não fala isso. Eu estou preso nisso. O que vocês acham da minha, da minha, da minha hipótese? O que vocês acham? Tiveram que sair, né? Tiveram que sair, não iam ficar na água com o porco o bolo. Foram para algum lugar. Ah, eu acho que isso aí, eu nunca vi um demônio entrar no animal. Mas assim, isso aqui mostra que é possível. Só até aí. Mostra que é possível. Agora, esses demônios aqui, eles não quiseram possuir aqueles animais para incomodar, para atacar ninguém. Eles queriam destruir os animais, eles queriam destruir alguma coisa. Eles queriam sangue, queriam morte. Então eles pegaram aqueles porcos e mataram todos. Eles impulsionaram os porcos para o precipício. Imagina a cena, dois mil porcos se jogando do abismo. A torcida do Palmeiras inteira. Já imaginou? Perdemos o campeonato. Morreu sem o Mundial. Morreram sem o Mundial. Oi? Uma dúvida. Essa é a pergunta. Olha a pergunta que ela fez. Pergunta inteligente essa. Por que Jesus permitiu eles fazerem isso? Coitado dos porqueiros, né? Já pensou? Criando dois mil porcos. É uma fortuna, né? Por que Jesus permitiu que eles fizessem isso? É uma interpretação. Mas é uma inferência. Tudo é inferência. Então, agora, tudo que vem agora na nossa cabeça é mais inferência. Assim, Jesus permitiu... Assim, existem três possibilidades. Por que ele permitiu? Primeiro. Para mostrar que os demônios realmente saíram daquele homem em vez de só ficarem ali quietinhos. Porque podia acontecer isso. Os demônios ficarem quietinhos, fingindo que saíram, né? Não ficar aqui assim que... É, exatamente. Aí, Jesus virava as costas e eles... É, de novo. Então, o que aconteceu? Vou dar a prova de que eles saíram mesmo. Aí, então, foi para os porcos. A outra possibilidade. Jesus quis mostrar qual era a intenção dos demônios. Matar. Então, assim, vá. Vá, porque eu vou mostrar com isso o que vocês queriam fazer com esse homem. Não era para os porcos pularem do abismo. Era para esses homens pularem do abismo. Então, Jesus com isso mostrou o tamanho do livramento dele. Essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade era mostrar para o homem o tamanho da salvação que ele operou nele. O momento mostra o nível de incredulidade dos homens. Pronto. Exatamente. Tudo isso, tudo isso, pode ser essas três coisas juntas. As três coisas juntas. Jesus com isso mostrou. Saíram mesmo. Olha o que eles queriam fazer. E você que está aí sentado agora, olha do que eu te livrei. Agora, pode a quarta. Estou me especulando, pode falar. A quarta seria, embora vocês não queriam ir para o abismo, mas mesmo dentro dos porcos, vocês viram para o abismo. Vocês não vão para aquele abismo, vão para outro. Eu acredito que vai para o abismo. Agora, é claro que eles saíram, eles caíram lá, né? E os demônios foram embora. Não ficaram lá caídos lá na água, né? Eles foram embora. Mas Jesus mostrou o poder dele para eles. Ó, vocês realmente saíram, vocês só vão fazer isso porque eu deixei. E eu estou deixando para mostrar para todo mundo quem são vocês, que vocês realmente saíram e me obedeceram, e o tamanho do livramento que eu operei nesse homem. Então, assim, porque quando eu li esse texto quando eu era garoto, eu pensava, nossa, acho que os porcos ficaram desesperados, né? Os porcos, quando viram, eu estou com um demônio. E eles se mataram. Mas não foi suicídio, suicídio suíno. Suinocídio. Não foi um suinocídio. Foi o demônio que os mataram. Foram os demônios que mataram. É, já pensou? Salvou nada, né? Não salvou nada. Quem está chamando aqui? Tem alguém chamando aqui, não? Oi? É, não sai, não dá para saber. Vai ter três demônios para cada porco, né? É. Devia ter uns dois, três em cada porco, né? Coitado do Adão dos porcos, né? Não tinha nada a ver, não estava lá comendo. Bom, gente, 9 e 10. Olha, essa história do demoniado está rendendo, hein? A gente não acabou ainda. Porque o final é bonito. Então, na semana que vem eu vou terminar a história, a última parte é... A última parte é o fruto da libertação dos demônios. Qual foi o resultado disso? É muito bonito o resultado. Porque esse homem que ninguém conseguia chegar perto, virou missionário. É muito lindo isso. Meu, olha, isso é demais. Como pode? Olha a transformação. Saiu daqui do zero, do menos zero, e foi para a nota mil. Virou missionário. Pregando na decápole, em dez cidades, ele pregando ali. Jesus. É muito lindo isso. Agora, teve reações também ruins. Então, na semana que a gente olha esse finalzinho, e já vê o capítulo 6 também. Escolhe algum texto do capítulo 6 para continuar. Agora já são 9 e 10 já? Mais 9 e 10 já. E a gente tem que acabar. Mas, gente, que história, hein? Que história. Meu Deus. Olha, às vezes eu tenho um pouco de inveja dos apóstolos. Eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Eu queria. Eu queria. Quando viesse o demônio já joelhando ali, aí sim. Sem Jesus, não. Sem Jesus, eu não queria estar lá, porque eu ia tomar um couro, que, meu Deus. Mas, apanhar do demônio ninguém merece. Mas, assim, com Jesus eu gostaria de estar lá. Porque aí, o demônio não ia fazer nada comigo, né? Ia só ficar olhando, só. Passar a ficar olhando. Sim. Em relação a essa relação dos demônios, Jesus pode ser também uma forma que Jesus está defendendo, não é? Tendo de prender. Sim, sabia. Jesus sabia. Ele não os mandou para o abismo dos demônios, porque ele sabia que não era o momento daqueles demônios irem a juízo ainda. Agora, ele poderia simplesmente ter dito, não. Saiam e vão vagar por aí. Não vai para porco nenhum. Ele poderia ter falado isso. Não vou atender nenhum filho de vocês. Saiam e não vão para porco nenhum. Vão vagar para longe daqui e não quero saber. E pronto. Mas ele fez isso, talvez, para as razões que eu mencionei. Mas ele só não os mandou para o abismo mesmo, o abismo espiritual, a prisão dos demônios, porque os demônios estavam certos. Não era a hora ainda. Não era a hora ainda. Mas chegará essa hora. Chegará essa hora. Bom, vamos agradecer a Deus, porque, olha, qual de nós aqui sem Jesus não estava correndo esse risco, hein? Qualquer pessoa sem Jesus pode chegar nessa condição aqui, ó. Qualquer pessoa sem Jesus. Triste isso. Nós vamos agradecer a Deus por sua salvação. Senhor, nós não conseguimos medir o tamanho da salvação com a qual o Senhor nos alcançou. Senhor, a sua graça sobre nós foi maravilhosa. Que nós podíamos, todos nós aqui, ser como aquele homem. Uma vida miserável. Uma escravidão inimaginável. Ó Deus, mas o Senhor um dia nos alcançou por sua graça, nos chamou pelo nome e nos trouxe para a sua casa. E nós agora desfrutamos de paz com o Senhor. De livramento. Fomos libertos do Deus deste século, do maligno. E agora servimos ao Senhor no seu reino. Muito obrigado por isso e por esse texto maravilhoso. Que mostra o poder de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Que até os demônios reconhecem a grandeza. E se submetem. Muito obrigado porque Ele é o nosso Rei e um dia Ele voltará e executará justiça e juízo sobre todos, homens e anjos. Agradecemos por isso e pedimos que agora o Senhor nos leve em segurança para a casa. Em nome dEle, o nosso Rei, o soberano Senhor, que governa tudo, o mundo material e espiritual. Em nome dEle, Jesus. Amém. 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 Amém.